Muito louco, tá arrumando nada, mano. Arruma aí, arruma aí. Sai e arruma ele de novo. Fica arrumando, repara não. Eu não tô te vendo, mano. Tá saindo seu nome, moleque. Aí, olha o seu. Aí, ó. Eu tô te vendo, tô vendo o tanque aí. Aí, ó, tô te vendo, ó. Vou dar a sumir. Repara o tanque. Repara. O que você vai ter que ver?